No Tag de Volta, galera, vamos falar então sobre Grêmio e São Paulo, o que tivemos de novidade, o que tivemos de teimosia e o que tivemos aí de roubo, isso mesmo, galera. Grêmio e São Paulo foi marcado por inúmeras coisas, dentre elas a volta de Jean-Pierre, a volta também de Ferreirinha, pelo menos entrando aí no segundo tempo, a teimosia de Renato com Cortez e Tassiano, vamos falar disso tudo, começando então pela escalação do Grêmio, vou até abrir aqui a escalação para a gente conferir o quão teimoso foi o Renato Portaluppi neste jogo. Eu não sei o porquê, mesmo ele tendo visto que o Diogo Barbosa entra bem melhor nos jogos, não foi só um, não foi dois, não foi três, não sei porquê que ele insiste no Cortez, isso aí é uma coisa que sinceramente eu não entendo, pelo menos não entrou o Robinho, ele desistiu de colocar o Robinho como titular, entrou o Isaac, gostei bastante do Isaac em campo, ele, cara, mostra muito mais vontade aí do que Robinho, por exemplo, e mais habilidade também, tá? Cortez no lado esquerdo, Cortez teve momentos ali, beleza, ele deu um cruzamento ou outro ali, parece que ele entrou na cabeça dele aquela crítica do cruzamento, então ele começou a tentar mais, começou a forçar mais, mas tem lances ali, cara, igual teve um erro do São Paulo, uma hora que estava saindo jogando, e a bola respingou lá para o Cortez, o Cortez não tem habilidade, cara, e aí era um lance que se fosse o Diogo Barbosa, com certeza ele ia ter mais a calma, mais a frieza e mais habilidade para saber lidar com aquele momento, ia fazer um drible, ia de repente fazer uma tabela, mas coisas que o Cortez não faz, por exemplo, ali, faltou. Cortez também teve lance que ele poderia ter cruzado aérea para a área e foi tocar rasteiro, sendo que o jogador de São Paulo já estava ali marcando o chão, né, ali, então, cara, é coisas, coisinhas assim, mínimas, que chega a dar uma raiva assim no torcedor, né, cara, eu sei que não sou só eu, eu sei que a maioria sente isso. Mas, continuando, Oreguela não deu que ele estava ruim, né, cara, o Oreguela era um jogador muito bom, mas ele começou um pouco lento na partida, depois ele começou a se soltar mais e começou a jogar melhor. O Vanderlei não comprometeu, também foi bem, fez umas defesas, Jeromel e Kahneman impecáveis, né, galera, Jeromel e Kahneman impecáveis, Michael muito bom também, deu um chute meio errado, mas normal, cara, está voltando ainda, tudo mais, mas é um jogador muito bom ali na marcação, para fazer troca de passes, Mateuzinho também. E ataque, cara, o PP, impressionante, né, velho, impressionante a qualidade, está evoluindo cada vez mais. Ferreirinha quando entrou, também, gostei muito do Ferreira, deu uma meia lua, já meteu bola para a área, chamou na marcação também. Ferreira tem, cara, para mim o Ferreira tem que ser titular, cara, na moral, eu não sei, eu sei que tem muita gente que defende o Alisson, mas para mim, eu deixaria o Ferreira jogar uma sequência ali como titular, para ver o que dá, mano, para ver o que dá, porque esse pouco tempo que ele joga, ele sempre mostra um futebol espetacular, surpreendente, e aí a gente vê ali o Renato colocando ele 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, como foi hoje, mas, cara, a gente quer ver ele mais tempo, vamos dar chance, vamos dar chance para o guri, ele tem habilidade, entendeu? Agora o Tassiano, eu sei, muita gente, muita gente, mano, ficou pirado quando viu o Tassiano no jogo, Tassiano, meu Deus do céu, cara, mas lembrando que o Luiz Fernando já tinha levado uma entrada dura anteriormente ali, ele não estava muito legal, o Tassiano seria para auxiliar na função ali de centroavante, tanto que ele estava mais centralizado, estava abafando bastante, eu vou dizer que neste caso eu reconheci que foi por conta disso que entrou o Tassiano, ele não ia colocar o Ferreirinha, não ia colocar, sei lá, o Rabinho, não ia colocar o Guilherme Azevedo para fazer essa função, o Tassiano ia ser o melhor, é mais alto, ele já jogou de centroavante, então ele ia fazer bem essa função, neste caso, tá, específico. Depois entrou o Ferreirinha, deu um gás legal no jogo, no time do Grêmio, gostei demais, demais mesmo do Tassiano, do Tassiano, do Ferreira, como eu já falei, cara, o Ferreirinha, para mim, tem que ter mais oportunidade, tá, e, cara, e Jean-Pierre, né, voltando, cobrando escanteio, cobrando falta, chamando, dando pifada, tentando chutar, é um jogador que o Grêmio vai começar a ir colocando aos poucos, espero, né, que daqui a pouco seja, de fato, o titular novamente, que o Jean-Pierre, ele é um jogador que, nas últimas partidas, né, quando ele estava no Grêmio, antes de se lesionar, ele não estava 100% jogando com aquela vontade, com aquela qualidade que a gente sempre espera dele, mas, mas é um jogador que a gente tem muito o que ver ainda, e muito o que ele tem para mostrar para o futebol. Agora, mano, deixando de falar do Grêmio em si, vamos falar da arbitragem, tá, que ridículo, né, velho, que ridículo, era cartão a rodo para o time do Grêmio, jogadores de São Paulo batendo nos jogadores do Grêmio, não tinha um cartão, não tinha cartão vermelho, não tinha a olhar no VAR, dentro da área derrubaram o Kahneman, cara, foi um chá de erros, um chá de, sabe, de cego, não, não, isso aí está incrível, velho, o Grêmio vai ter que recorrer, na moral, está muito explícito, está muito explícito, todo jogo agora está acontecendo isso com o Grêmio, cara, não olham nem o VAR, nem o VAR, e é impressionante, cara, é impressionante, para que tem VAR, então, vocês não olham o lance, cara, não chamam o juiz para ele dar uma olhada, entendeu, é impressionante, quase arrancaram a perna do Luiz Fernando, velho, e não deram o vermelho para o cara, ah, e daí o narrador falou, o comentarista, sei lá quem é o documentarista lá do Sport TV, falando que, ai, mas ele não foi intencional, não foi intencional o cacete, mano, pelo amor de Deus, o Daniel Alves estava atrás do jogador e ele foi totalmente na perna do Luiz Fernando, cara, poderia ter ocasionado uma lesão muito mais séria, aquilo ali é entrada para uma expulsão, cara, uma entrada muito perigosa, e aí do Diego Souza lá, que ele encosta o pé na bunda do jogador lá do Botafogo, daí é expulsão, cara, daí vamos ver o VAR, meu Deus, é expulsão, cara, eu estou muito, eu não gostei desse empate, acredito que o Grêmio deveria ter ganho essa partida, poderia ter ganho essa partida, foi alguns erros, algumas coisas, consequências aí que acarretaram nesse empate péssimo aí para o Grêmio, que, cara, eu estava contando com uma vitória nossa aí hoje, mas acontece, né, galera, quero ver se vocês concordam com as coisas que eu falei, se não concordam também é só comentar, galera, eu não estou aqui para ser a voz da razão, tá, é minha opinião sobre o jogo de hoje, e eu quero a opinião de vocês também, beleza? Mano, eu vou mandar um salve rapidão para a galera aí lá do Face, do Face, não, do vídeo, do vídeo que eu postei anteriormente aí, beleza? Então, salve para todos vocês, B Gameplay, Alisson Martins 021, Bruno Silveira, e um salve para Pelotas também, muito obrigado, Bruno Silveira, por falar que o meu trabalho aí está gostando bastante, muito obrigado, Gustavo Felipe, Arthur James, Raul Shield, Marcos Visco, Fumante de Maconha Vencida apareceu novamente, Grêmio Tricolor, Lucas Silveira, e salve para Manaus Amazonas, Gigo Yt perguntou se tem alguma chance do Servi, do Servi, eu sempre falo Servi, do Servi, Franco Servi vir, vou falar amanhã em vídeo, cara, tem muitas chances, tá, tem muitas chances, Volnei Oliveira, salve, olha aí, mano, era aniversário do Volnei ontem, um feliz aniversário, parabéns aí, Volnei, Pedro Vassoler, Monster Gamer Yt, Beti Subac, que é o Bernardo, lá para Teutônia, no Rio Grande do Sul, José Elias Souza de Oliveira, Marlon, sou muito seu fã, fã do seu trabalho, assisto todos os seus vídeos, sensacional, muito obrigado, José Elias Souza de Oliveira, salve, salve, mano, Luciano Fracasso DRF9, tamo junto, mano, muito obrigado, salve também Luiz Henrique Evaldi, e para São Lourenço do Sul, tamo junto, vamos que vamos, Marli Paese, Guilherme Bortoloso, Igor 9004, salve para a Árvorezinha, Rio Grande do Sul, um salve para todos vocês, então galera, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no canal, para batermos aí a meta de 200 mil inscritos, até o final desse ano, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.